Seres humanos não tão humanos, ser desumano não pensa igual Olhe se compare com um animal, descubra quem é o irracional Eu vento cedo, hoje não vou passear, no meu quanto eu fico só posso esperar Ando com medo sem ter lugar, estou com sede, mas tanto faz Detendo pra você se mexer, sairia sem ninguém me ver O racional você tem que crer, talvez não seja eu, talvez seja você Cada pensa ou reflete, não sabe viver, só repete Pensar em mudanças não repele, vive atrás de algo no fim completo Me chamam de irracional, só porque eu não sou igual Não posso escolher entre o bem e o mal, pensamento limitado, sou um animal Seres humanos não tão humanos, seres humanos não pensa igual Olhe se compare com um animal, descubra quem é o irracional Pare, reflita e vejo mal, de ser um albô multifuncional Nasce e morre, não cai na real, pensar ao agir é o ideal Olho pra você, você olha pra mim, aquele momento não teve fim Pensar ser superior, mas só conhece o exterior Vivo a vida de bom humor, não penso em problema, só em amor Vejo o mundo, total horror, mas nem tudo é só terror Posso até não falar, mas me explique rápido sem pensar Por que eu sou irracional, se vocês constroem armas pra matar Por que não conseguem aproveitar a riqueza e o mundo mudar Pensar só em si, não é pensar, pensar coletivo é raciocinar Seres humanos não tão humanos, seres humanos não pensa igual Olhe se compare com um animal, descubra quem é o irracional Pare, reflita e vejo mal, de ser um albô multifuncional Nasce e morre, não cai na real, pensar ao agir é o ideal Melhor, não cai na real, pensar ao agir é o ideal Seres humanos não tão humanos, seres humano não pensa igual Olha e se comparem com um animal, e descubra que é o irracional Pare e reflita em vez de mal, de seria um robô multifuncional Nasce e morre, não cai na real, pensar ao agir é o ideal Seres humanos não tão humanos, seres humanos não pensa igual Olha e se compare com um animal, e descubra que é o irracional Pare e reflita em vez de mal, de ser um robô multifuncional Nasce e morre, não cai na real, pensar a vagina é o ideal